TUNAS MUSIC TUNAS MUSIC TUNAS MUSIC TUNAS MUSIC Mas aqui ta tudo a toa Vou pussar o Belize que a Congo é só cabinda Macongo, mangoio, malonga, fucambinda Desde a Sacafolia até a Chihuanga Gente não passa fome, comemos até mimbanga Casa de tinta, coração lá são pó Além da mente, isso é quando engravidou Onde quer que estejas, mesmo não se levantando O sangue vinda deve escorrer tipo Rio Xiluango Não importa a tribo, somos todos um João é de todos nós, a nossa terra comum Befe Befe, isso não te diz nada Essa é a minha identidade, a outra não me diz nada Teira dos espertos, mas mas sem dizer Gostaria que tivesse a mente tende-lê Befe Befe, tem um iom, bem um linde e um oio Befe Befe, vou pussar o Belize ou Cacongo Befe Befe, vou pussar o Belize ou Cacongo Ou seja onde for Befe Befe, tem um iom, bem um linde e um oio Befe Befe, vou pussar o Belize ou Cacongo Befe Befe, eu disse Befe Befe Heheheheheh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho